Olá, terceiro ano! Hoje nós vamos iniciar a apostila de número 6, aulas 41 e 42, considerar e refutar a contra-argumentação. Bem, como o próprio nome diz, você pode considerar uma contra-argumentação ou você pode refutar. Mas para isso você vai aprender o que é refutar, o que é refutação, como utilizar-se de um processo chamado argumento de refutação e assim aplicá-lo em sua dissertação. Vamos lá? Então, antes de nós mergulharmos aí no argumento de refutação, vamos relembrar os tipos de argumentos que eu posso utilizar numa dissertação. Eu posso utilizar o argumento de citação de uma autoridade no assunto, um especialista. Eu posso utilizar a comprovação, informação comprovável por dados, por experiência. Posso utilizar o raciocínio lógico, que é a relação de causa e consequência de um problema, identificado pela própria tese, de comparação dentro do mesmo assunto entre situações semelhantes reforçar ou opostas e evidenciar os contrastes existentes. E a contra-argumentação, pessoal, ela prevê argumentos contrários à tese do texto. Para quê? Para refutá-los, para desmontá-los, em favor do ponto de vista do texto. Então, dentro dessa contra-argumentação, nós encontramos o argumento de refutação. Então, vamos iniciar com o significado de refutar. O que é refutar? Refutar é derrubar as afirmações do outro, as afirmações alheias, usando alegações irrecusáveis. Refutar é uma mentira, dizer o oposto. Então, refutar é dizer o oposto do que o outro está dizendo. E a refutação? Refutação é a contestação dos argumentos adversários, destruindo o que foi afirmado. É você conseguir destruir a afirmação que foi dita. Réplica, o que se utiliza para contestar ou refutar as alegações contrárias. Então, pessoal, argumentos de refutação. Como utilizar? Como vocês viram, refutar é um processo de contra-argumentação. Como eu utilizo desse tipo de argumento na minha redação? Bom, primeiro você diz que existe um argumento contrário em sua tese. Mas esse argumento está equivocado. Ah, como assim, Prô? Por exemplo, você pode dizer que apesar das pessoas não saberem usar a democracia a seu favor, a democracia é um direito de todos e uma forma de promover a justiça. Então, esse é um exemplo. É importante que você mostre que você vai defender uma tese, mas que você já sabe os contra-argumentos. Então, eu já começo com um contra-argumento que podem usar contra a mim, né? Contra mim. E depois eu entro com a minha tese, com o que eu estou defendendo. Então, pessoal, quando você está discutindo um assunto polêmico, é muito útil você mostrar que você conhece os argumentos contrários à sua tese. Na verdade, é uma excelente estratégia de argumentação fazer isso. Nós só temos que tomar cuidado para não misturar os assuntos. Por exemplo, você tem que separar bem o que é o argumento contrário e o que é a sua tese. Então, para isso, você pode utilizar expressões como Alguns afirmam que, é comum dizer que, existe o argumento de que, apesar de, como eu usei no meu exemplo, né? Porém, logo depois, você já mostra por que aquele argumento é falho. Iniciando lá na apostila de vocês, é mencionado que, provavelmente agora nas eleições mesmo, em outubro, nós vamos ver muito na TV, nos debates políticos, essas estratégias de contra-argumentação. Porque os candidatos, além deles exporem a sua visão de mundo, eles precisam lidar com as opiniões divergentes. Então, eles têm que rebater as críticas, eles tentam escapar das armadilhas elaboradas pelos seus adversários, para sustentar as suas posições, para defender a sua tese, as suas ideias, né? Seus planos de governo, entre outras operações comuns que são realizadas em um debate, a contra-argumentação, ela é fundamental. Então, todo texto, ele tem uma natureza social. Por quê? Porque ele projeta a visão de mundo de um indivíduo, num cenário cultural. No qual outros também estão emitindo opiniões, né? E a dissertação, ela deve considerar a possibilidade natural de acontecer um embate entre pontos de vistas que um pode opor o outro, né? Divergentes. Esses pontos de vista, eles podem estar implícitos ou explícitos no texto. Na argumentação, o autor do texto, ele pode convocar argumentos adversários. Então, ele pode homenagear a importância, né? Desses argumentos, ou ele pode se opor a esses argumentos. Pode refutá-los. Então, qualquer uma dessas estratégias não pode abalar a convicção da opinião que ele vai defender no texto. Elas visam o quê? Dar a melhor verossimilhança, aquele aspecto de verdade, né? A análise do tema. Por que eles reconhecem a existência de razões diferentes. A refutação de um argumento, de um adversário, ela pode se dar por meio de uma anulação total da validade do que o outro está falando. Ela pode se dar de forma parcial. Você pode homenagear parte dela. Ou você pode diminuição do seu valor, considerado exagerado e inadequado. Aprendendo na prática. O exercício 1, ele foi projetado para vocês verem na prática a contra-argumentação de uma maneira muito simplificada. O texto sobre o transporte com bicicletas, ele foi escolhido porque ele faz uma separação visual bem clara entre o argumento do adversário e a reflexão que sustenta a visão do autor. Então, nós podemos apontar no texto as partes que se opõem e de que maneira elas não se contradizem ao mesmo tempo. Porque é muito importante você saber se opor, mas não se contradizer. Ok? Vamos vê-lo? Vamos dar início aos exercícios. 1. O cenário de sufocamento do trânsito em grandes centros urbanos tem levado diversos setores da sociedade a debater alternativas ao império do transporte feito por automóveis. O texto a seguir foi elaborado com base no princípio de refutação. Esse que nós estamos aprendendo na aula de hoje. Primeiro, se apresenta um argumento contrário ao uso da bicicleta em vias públicas. E, em seguida, o autor tece uma reflexão que questiona o valor desse posicionamento, reafirmando sua posição favorável às bikes. Leia os trechos transcritos e depois assinale a alternativa que faça um comentário equivocado sobre eles. 1. A tipografia de São Paulo não é adequada a bicicletas. Esse é, talvez, um dos argumentos mais difundidos. A cidade realmente tem muitas ladeiras, algumas até apelidadas de paredões, por quem pedala como a Rua Paris, em Perdizes. Porém, São Paulo também possui muitas regiões praticamente planas, que podem ser percorridas sem muito esforço, como o entorno do Rio Pinheiros, desde o Brooklyn até a Vila Leopoldina, ou o eixo das avenidas Domingos de Muraes, Paulista e Doutor Arnaldo. Além disso, há muitas rotas com apenas uma subida. Um ciclista que precise ir à Vila Olímpia, para o centro da cidade, por exemplo, só terá que vencer o Espigão da Paulista, e tem a possibilidade de utilizar poucos atalhos íngremes, como o da Rua França Pinto, na Vila Mariana. Para os casos em que for inevitável encarar um subidão, o ciclista pode usar o recurso como marchas, bar ends, uma extensão do bidão que melhora o rendimento, componentes leves ou uma configuração com pneus estreitos e lisos. Além disso, após um tempo de pedalada, seu condicionamento físico naturalmente melhora, e aquela subida que era uma tortura vira algo facilmente superável. Eu tenho amigos que já encararam a Rua Paris sorrindo. Agora nós temos que dizer qual a alternativa que faz um comentário equivocado sobre o que foi dito no texto, sobre o que aconteceu. Então, a. Por se tratar de um tema polêmico, é natural existirem duas interpretações antagônicas, ambas sustentáveis por meio de argumentos pertinentes. Isso acontece no texto. B. Antes de se opor ao argumento da topografia inadequada ao ciclismo, o autor reconhece a existência de lugares que dificultam o transporte com bicicletas. Isso é verdade. Ele também reconheceu. C. Embora eficiente, a argumentação do texto não derrota por 10 a 0 o argumento da topografia irregular. Reconhecido pelo autor como parcialmente válido. Isso também acontece no texto. D. O autor combate o argumento da topografia inadequada por meio de um raciocínio concessivo, dando-lhe alguma validade. Ele também dá alguma validade, sim. E. Reconhecer a existência de lugares que não permitem o transporte com bicicleta torna confusa e enfraquecida a argumentação do texto. Isso não acontece no texto, né? Está equivocado, porque ele não reconheceu nenhum lugar que não se permitisse o transporte com as barras. 2. O clima quente de São Paulo prejudica o uso da bicicleta, por isso elas são mais comuns na Europa. Outra afirmação facilmente rebatida. Na questão do calor, primeiro temos de pensar que a sensação térmica não é a mesma para todos. Há quem transpire ao caminhar, alguns passos e outros que não exalam uma gota de suor. Mesmo assim, horas na academia. Além disso, para evitar o suor, existem alguns truques. Ao sair pela manhã, prefira horas em que o sol está mais ameno. Leve água e hidrate-se pelo caminho. Para evitar que o corpo aqueça e assim você transpire. Ao parar em semáforos, momento em que cessa a ventilação natural, que acompanhe o pedalar, procure áreas com sombra. Coloque mochilas e bolsas no bagageiro, ao invés de levar nas costas. No caso de tempo chuvoso, utilize uma caixa. Há boas opções em bicicletarias e lojas de pesca. Além de acessórios como para lãs. Dá para perceber como o clima aqui é muito mais favorável para pedalar do que o europeu. Já pensou em pedalar na neve? Bem, a alternativa que faz um comentário equivocado sobre o texto é que o texto não consegue destruir a ideia de clima impróprio para as bairros, porque sugere alternativas para enfrentar o calor, mas não o nega. Exercício 2. Escândalos de corrupção e pressões populares levaram uma importante discussão política ao Supremo Tribunal Federal. Financiamento de campanhas políticas por empresas privadas, apesar de as doações serem legítimas, elas podem suscitar tráfico de influência e, por isso, também gerar argumentos contrários. Os textos a seguir compõem um exame de redação da UNIFESP e apresentam posições antagônicas acerca do tema. Como esses textos servem para provocar reflexões antes da tomada de posicionamento, leiam-os atentamente e respondam as questões que seguem, a fim de explorar a noção de contra-argumentação e, posteriormente, definir uma posição defensável. Então, vocês farão a leitura do texto 1 e, na sequência, eu já farei com vocês as questões, para que a nossa aula não fique muito extensa. Questão A. Qual é o assunto discutido no texto e sobre ele? Qual é a opinião do Sérgio Fischer? O texto põe em discussão o financiamento privado da candidatura e partidos, diante da polêmica sobre a legitimidade das contribuições feitas por empresas. O autor desenvolve sua reflexão para definir seu ponto de vista contrário a essa prática, destacando seus benefícios à democracia. B. Elabore e explique um contra-argumento à opinião de Sérgio Fischer. Para defender a opinião de que o financiamento privado é legítimo e não deve ser proibido, podemos ser apontados a argumentos como os que vêm a seguir. Embora de caráter público, as eleições têm custos que precisam ser cobertos e os partidos políticos são agremiações sem fins lucrativos, que congregam interesses da sociedade. Como os de grupos de empresários. Na democracia, a política não pode segregar e isso se aplica também aos que têm dinheiro. C. Elabore um comentário sucessivo que reconheça certo valor no associado de Sérgio Fischer, depois o invalide. Um exemplo de comentário sucessivo é É verdade que uma das grandes tarefas dos governos é tentar equilibrar os embates entre diferentes interesses, especiais privados, quando se sobrepõem aos públicos republicanos. Por isso, é crucial que o Estado desenvolva e aplique mecanismos que impeçam que o poder econômico sequestrem a política, privilegiando certos grupos em detrimento do bem comum. É com essa finalidade que se tem discutido a proibição do financiamento de políticos por empresas. Entre tantas, também é dever do Estado gelar pelo bem do uso do dinheiro público, especialmente quando ele não é abundante e as necessidades socioeconômicas são urgentes, como é o caso da educação, da saúde ou mesmo da infraestrutura. Agora faça uma leitura do texto 2. Na sequência, temos a questão A. Qual é o assunto discutido no texto e, sobre ele, qual é a opinião de Teori Zavascki? O texto também debate o financiamento privado de candidaturas e partidos. O ministro do Supremo Tribunal Federal se pronuncia favorável a condições feitas por empresas, ressaltando o aspecto econômico das eleições. Na questão B, pede, elabore e explique o contra-argumento à opinião de Teori Zavascki. Para defender o posicionamento contrário ao financiamento da política por empresas privadas, alguns argumentos podem ser úteis. Então, quais? Na democracia, os custos dos processos eleitorais e seu eventual pagamento por empresas privadas não podem ter peso maior que o princípio de isonomia entre as forças políticas. O dinheiro privado desestabiliza o cenário político, fazendo pender para certos interesses, ao invés do interesse público. Se o poder do Estado emana do povo e, para ele, devem convergir as políticas na República, o caráter político das eleições deve ser protegido contra as investidas privadas, que provavelmente tenderão a influenciar as ações do Estado em benefício privado quando financiam campanhas eleitorais. Muito obrigada por acompanhar essa aula. Façam ATM e ATC, que corrigiremos em nossa próxima videoaula. Um grande abraço carinhoso e até!